Olá amigos da música, bem vindos a mais um vídeo nesse canal E nesse vídeo eu vou fazer uma reação de Shakira e Fuerza Rida com a canção El Refe Shakira é uma cantora incrível, Fuerza Rida é a primeira vez que eu vou ouvir Mas eu já adianto que estou muito curioso para saber como está esse vídeo e esta canção Então agora vamos para a reação Shakira, Shakira Fuerza Rida Stick it to the man Uau A primeira observação que eu faço é que a música é incrível e a produção desse vídeo está fantástica A primeira observação que eu faço é que eu faço é que eu faço é que eu faço é que eu faço Eu fico caminhando e ela é merced Me entende de recrutar Eu muismo de puta Estás soñando com irte al barrio Tienes tudo pra ser millonário Gostos caros la mentalidad Só te falta o salário Se acumulan as facturas Ser pobre é uma basura Mãe sempre me dizia Que estudiar tudo é segura Estudei e nada passou Maldita vida tão dura Trabajo mais que um cabrão Pero follo menos com cura Que era um filho que é loucura Isso sim é uma tortura Te matas de solas, solas E não tem nem uma escritura Dizem por aí que não há mais Que mais de 100 anos dura Mas aí segue meu ex-egro Que não pisa a sepultura Uau! O arranjo musical é fantástico É uma música muito empolgante E a Shakira demonstra ser uma cantora Extremamente versátil É incrível como ela consegue se adaptar A vários estilos musicais Eu estou muito surpreendido Eu adorei o resultado dessa canção E o vídeo está lindo Muito bonito E a Mercedes Benz Me tem de recrutar Me tem de recrutar O egoísmo de puta O egoísmo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo para ser millonario Justos caros, la mentalidad Só te falta el salário Tienes un jefe de mierda Que não te paga bem Tu llegas caminando E a Mercedes Benz Te tem de recrutar O egoísmo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo para ser millonario Justos caros, la mentalidad Só me falta el salário Solo me falta el salário Dili Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo para ser millonario Justos caros, la mentalidad Só me falta el salário Uau Incrível Incrível Que canção fantástica Gostei muito do estilo musical E uma sonoridade De um estilo regional Americano Adorei Shakira realmente comprova ser uma cantora Muito versátil Ela consegue se conectar E se adaptar Em qualquer estilo musical É incrível No início da carreira De Shakira Ela começou como um pop rock latino Mas ao decorrer Durante a trajetória Da sua carreira E amadurecimento musical A gente consegue perceber Como ela é muito versátil E consegue se adaptar A qualquer estilo musical Força 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 E alimento de tudo O que eu puder absorver Mas tudo tem o seu preço O tempo é meu inimigo Dessas danças infinitas Fazer essa viagem Fazer essa viagem comigo Cada canto tem o seu valor Pra valer As folhas caem Esse momento Quero aproveitar As folhas caem Não quero ver o tempo passar As folhas caem Esse momento Quero aproveitar Sinto na pele A brisa fresca Do campo As ruas são coloridas Em tons marrons É lindo ver a queda Das flores na calçada Não importa quantas vezes Eu sonhei na estrada Você não vai acreditar Na história que eu vou te contar Você pode ter passado por isso Ou talvez não acreditar Um dia na rua Todos andavam E o outro na rua Não podia andar Parece até um filme Em que tudo pode acontecer Ficar entre quatro paredes E não pensar em mais nada Pra fazer Cruzar os dedos Pra conexão com o mundo Por um fio Não se perder É o fim de semana Eu vou aproveitar Caio na gadaia Vou correndo festejar O agito da semana Eu vou deixar pra lá Só quero o agito Pra poder dançar Eu tenho fibra Tô casca grossa Caminho adiante Que o fôlego não me falta Mas só tenho a lamentar Por quando meu corpo Vai aguentar Fico cansado Nessa luta diária E imagino quando tudo vai melhorar 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 Tchau.